Dia 14, 15 e 16, agora, final de semana agora, teremos aí uma das maiores festas, um evento maravilhoso aqui na nossa cidade. Mas quem vai contar isso pra gente? Nossa querida amiga Edilaine. Edilaine, a festa tá pra começar, né? Exatamente. A festa começa agora, essa semana, na sexta-feira, sexta, sábado e domingo. Quais são os horários? Então, a gente vai começar a liberar o portão ali do Salão Paroquial, na sexta-feira, a partir das 15 horas, né? Até as 21 horas, na sexta-feira. No sábado, a partir das 9 horas, né? O dia todo, também até as 21. E no domingo, a partir das 9 horas também da manhã, até as 18 horas. O que que vamos ter de novidades? O que que nós vamos vender? Promoções, ofertas? Então, esse ano, a CDL já começou o ano de 2023, né? Com o feirão, a gente faz esse evento pra estar movimentando o comércio da cidade de Sapezal, né? A gente faz esse evento pro comerciante ficar feliz e a população também comprar produtos de qualidade e de preço bom na feira. A gente vai ter vários estandes, né? Lá na feira, muitas opções, calçado, confecção, né? Outras opções que nós temos também na feira. E a gente espera que toda a população compareça no Salão Paroquial, né? Nesta sexta-feira, começa sexta, sábado e domingo. É isso que a gente espera, né? Tá movimentando o comércio local e girando a economia aqui na nossa cidade, né? E pra população ficar feliz também. E a gente quer agradecer também, né? A gente tá com a parceria com a Speed Connect, que vai fornecer a internet pra gente no local. Muito obrigada, seu Valmir, também pela parceria aqui com a gente da CDL. E aí E aí E aí E aí